Música Hei amigos, aqui quem fala é o Ganondot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos estou eu aqui no Slap Royale com a nova lova bruxa, a lova da Witch galera. Pra conseguir essa lova você precisa da poção da bruxa, que é uma poção que ela vem numa raridade, quem tem a lova da bruxa? Ela vai fazendo ali o farm de poção e aí consegue essa poção e consegue dropar pra alguém que está precisando, ou então pra um amigo que está precisando. Se estiver jogando com um amigo você pode dropar pra ele, ou então se você entrar no Slap Royale você vai ver muita gente usando a lova Witch e dropando pra galera, ajudando né? Então tem uma galera que está ajudando e tem outros que estão só dando tapa mesmo, que é normal né? E bom, vou apertar o E aqui e eu consegui aqui a poção de força galera, essa é a função desse tapa aqui, ela é conseguir fazer as poções. Então você vai conseguir de força, de cura, de velocidade, de pulo, vai conseguir também a da bruxa né? Que é a Witch Bril e aí você consegue tomar ou você consegue dropar, mas como eu já tenho eu não vou ter que tomar. Quando lançou a primeira vez os administradores dropavam pra galera, então foi um evento que rolou e quem pegou conseguiu a lova da bruxa. E aí quem consegue ajuda quem não tem, quem precisa e quem quer. No meu caso eu estou aqui pra farmar essa poção aqui, dropar pra quem precisa. Então no caso aqui, a cada um minuto eu consigo ativar minha habilidade novamente. Então no caso eu já estou com força 45 né? Que começa com 40, 50 de jump e velocidade 20. Então a poção quando ela vem também, ela é roxa. Pra você ter a diferença e a galera consegue ver de longe também. E aí você dropa se você quiser e vai da sua humildade né? Se você quer ou não fazer aí o drop pra galera conseguir essa conquista. Eu no caso consigo ajudar inscrito, porém pra inscrito entrar junto no Slap Royale é muito difícil. Tem que ir tentando, é quase impossível galera. Bom, consegui mais uma vez aqui ó, consegui cura, tá vendo? Então dessa vez veio cura. Vamos entrar até aqui ó, vou entrar aqui no canhão galera. Vamos ver pra onde eu quero ser mandado pra muito longe. Vamos ver, vamos lá pra frente ó. Manda pra lá. Eu não sei muito bem usar isso daqui tá? Eu realmente não faço nem ideia de como uso isso aqui galera. Só fui lançado aqui. Eu sou muito ruim pra usar esse canhão né? Bom, vamos lá. Essa galera aqui eu não sei. Eles estão aceitando tapa? Tá todo mundo dando tapa no outro? Não faço ideia. Olha isso aqui, parece um animatrônico. Ele vai embora. Eu acho que eles estão fazendo a fazenda. Porque lá tem umas poções muito boas pra você tá utilizando o PVP. Então vale a pena tentar. Vamos lá, vamos tentar também. Vamos ver se eles tem o código. Eu vou entrar e vou pegar as poções lá. Olha lá. Ah, por que todo mundo está seguindo você? Porque você tem o código, você anda com o suco. Eu também tô andando com o suco, mas o meu suco é feito por mim mesmo. Você tem o código do suco. Vai, vai, vai. Abriu, abriu, abriu. Ai, ai, ai. Corra. Vai. Pede aí. Não tem uma poção? Rapaz. Vamos ver o que eu consigo, galera. Consegui a poção do pulo. Frog Brill. Agora aumentou pra 55. Se você consegue da velocidade, aumenta só 1. Mas esse 1 faz uma grande diferença. Porque você vai estar 1 ponto mais rápido de quem tá 20. Então você tem que usar muito bem as poções aqui. Eu acho que é uma lova boa, tá? Por Slap Royale. Porque além de você poder ficar farmando mais força, ficar farmando também mais velocidade, mais pulo, isso faz uma grande diferença no PVP final. Porque você vai ficar com muita força, você vai ficar rápido, você vai ter um pulo maior. Então você conseguir criar umas estratégias mais bacanas. Então eu acho que essa lova aqui da bruxa, ela é muito boa. O que você acha sobre ela? Deixa nos comentários, tá? Porque ela é bem interessante. E eu quero ver se eu consigo mostrar a poção pra quem não viu ainda. É uma poção que ela vem nesse farm de poções e é a da bruxa, sabe? E aí quem toma, ela simplesmente não aguenta a poção porque a poção tá toda acabada. Ela tá cheia de veneno. Brincadeira. É uma poção que te elimina da partida e você ganha a conquista. Porque daí quando você entrar no próximo lobby, você vai ter desbloqueado pra estar utilizando. Vamos lá. Speedbrew. Vou tomar. Olha lá, 21 de velocidade, galera. Se corrermos juntos aqui agora, a gente consegue ter uma vitória contra alguém que tá com 20. Então se a pessoa tá fugindo de você, é uma vantagem muito boa no final. E se você conseguir chegar pelo menos a 25 de velocidade, é muito bom, galera. Eu tenho umas 3 Helly Punches. Então ele não conseguiu ainda a poção da bruxa também. Deixa eu só ativar uma coisa aqui que tá... Não sei porque desativou. É o Shift Lock, né, meu amigo? Eu não consigo mais jogar Zap Battle sem Shift Lock. Eu lembro que no começo dos vídeos, eu sempre jogava sem o Shift Lock. Mas agora, não dá, galera. Não consigo. Você joga sem o Shift Lock? Você não utiliza. Você possa só ver o Balor. Então se for isso, eu entendo agora. Mas por enquanto... O que é isso? O que é isso? Tá maluco, é? O que é isso? É PVP? É PVP com... PVP? A gente tá junto nessa aqui também. Vocês podem estar junto, mas a gente tá junto também. Tá, vai vir no tapa? Vai vir no tapa? Você sobe aqui agora. Vem, vem então. Sobe aqui. A gente vai encher o tapa então. A gente tá junto nessa daqui. Vai, pula aqui. Vai, sobe aí. Sobe aí então. Sobe aí. Ó, mais um, galera. Procbill. Foi pra 60 meu pulo agora, ó. 60, galera. Daqui a pouco eu consigo pular a ponto de subir no telhado. Por enquanto, ó. Eu fico só tranquilo aqui, ó. Mas daqui a pouco eu consigo daqui subir no telhado. Não, acho que vai precisar de pelo menos mais uns 20 pontos aí pra fazer isso. Mas olha só a diferença que dá. 60 de velocidade de pulo... Meu Deus, eu estaria... Era o próprio flash, né, mano? O que é isso aqui? 3 contra 1? Não, é só 2. Pera aí, então. Então vem, Roblox. Agora sim. Eu vou enfrentar o Roblox aqui, galera. Vem. Vem, toma. Fica girando. Fica controlando pra lá e pra cá. Toma. Vem. Eu não peguei nenhuma poção. Eu peguei só uma poção de força, né? Se eu pegar mais um, galera, vai dar uma vantagem monstruosa. Toma. Aqui me acertou agora. Vou usar a cura aqui, galera, ó. Olha que coisa boa. Ó, droparam ali, ó. Aquela ali é a poção da bruxa. Só que eu não vou atrás porque... Aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu fui tentar a primeira vez, droparam pra mim. Foi parar lá no lago. Então não dropa pro seu amigo aqui. Dropa num lugar reto assim, tá vendo? Não dropa numa descida porque ela vai parar lá na água. E alguém pode pegar. Alguém que queria pode ir lá. Mais um dropou. Ela é assim, galera, ó. Ela é dessa forma, tá vendo? Essa é a poção da bruxa. Eu não quero porque eu já tenho. Mas, ó, ele... Não sei se ele vai... Não é possível, mano. Mais um, tá vendo? Então tem chance disso acontecer e você dar essa sorte e pegar a poção lá no lago. Então dá uma olhada se você tá querendo. Às vezes a pessoa tá dropando aqui. Olha o lago do meio ali. Porque pode ser que tenha poção flutuando lá, tá? Então é sempre bom dar essa olhada. E o PVP tá rolando solta ali, galera, ó. PVP tá rolando solta. Porque aqui não deixa de ser o Slap Royale ainda. Mas, ó, ó. Capotou, meu amigo. Tacou na água. E uma coisa, galera. Se você cair fora da safe, tá muito escuro o mapa. Tá muito difícil, galera. Sair tá quase impossível. Eu não consegui sair. Quando eu entrei ali pra fora, né, da safe, eu não conseguia ver nada. Tava muito escuro. E eu caí na água ainda. Então você fica, assim, cego. Em um lugar que você não faz ideia de onde você está. O que você vai fazer. E olha a diferença de um ponto a mais, galera. De velocidade, ó. Tá vendo? É um ponto a mais que muda muito, ó. Vamos pegar esse palhacinho aqui, ó. Palhacinho do Roblox. Eu acho bacana. Olha lá, ó. Vamos ver. É x1. Eu só quero ver a briga mesmo. Só quero ver. Antigamente... Ah, ele tá com a poção da bruxa. Ele tem... Toma. Briga de uma. Ele tomou a poção. E se você dar um tapa antes... Olha, tem outra poção ali, ó. Consegui. Consegui, galera. Eu tive a minha chance de conseguir a poção da bruxa. Então, assim, é uma sorte entre várias poções. Que tem cura, velocidade, força, pulo. E aí você consegue... Dentre essas, você consegue a Witch Brew. E aí, se você tomar, você cai. E já era, galera. Vamos ver. Quando a pessoa vai clicar na poção para eles... Vou dropar pra esse daqui, ó. Porque esse daqui, ele é um... Ele é um bebê que tá em cima de uma cadeira e uma cabeça. Eles vão tomar... É, então. Eu tava pensando nisso. Pode ser que a pessoa tome a poção da bruxa... Confundindo com a poção de cura. E aí acaba que... Nesse momento... A pessoa... Erra e você só aproveita. Se você dá um tapa, você aproveita aquilo, né? De novo esse Roblox, cara? Vamos bater nesse Roblox aqui, galera? Vamos lá. Porque o Roblox, mano... Ele tá se revoltando, ó. O Roblox tá se revoltando com a galera. Não é a primeira vez que ele tá dando tapa na galera, não. Que isso. O cara não tá usando hack, não, mano. Vocês estão... Vocês estão ali... Puxa! Que isso, meu amigo? Mas tava lonjaço. Tava lonjaço, meu amigo. Olha lá. Acertou. É engraçado que a pessoa dá um tapa e faz assim, ó. Dá um tapa e faz assim, ó. Tá assim, ó. Bom. Consegui o quê? Consegui... Eu consegui outro, galera. Outro. Vou dropar aqui, ó. Vamos ver se alguém pega ali, ó. Ó, acho que caiu nele, hein. Vamos ver se alguém pega. Pega o Roblox. Pega o Roblox, galera. Bom, não tem ninguém usando hack aqui, não. Não tem ninguém usando hack. Cadê? Ele entrou ali? Rapaz, ali é perigoso, hein. Ali existem uns perigos, mano. Existem uns perigos. Tem ninguém aqui usando hack. Tá todo mundo na humildade. Aí é perigoso, hein. Caiu na lava. Já era, meu amigo. Não tem como, mas... É, pedi muito salve. Mas eu vou entrar aqui. Eu nunca entrei. Ó, eles estão lá. Vamos ver. Ali, ó. Bora entrar, galera. Eu nunca entrei aqui. E eu vou entrar agora. Eu não tô nem aí. Calma. Ó, só tem que tomar cuidado. Eu vou ficar aqui, ó. Por quê? Ninguém não tapa nas minhas costas. Quem vê na minha direção... Ó lá, acertaram ele? Acertei. Ó lá. Mais um se foi. Boa. Nossa, o outro ali acho que tomou a poção errada, hein, galera. Agora, o ponto de fuga aqui é esse corredor, né. É aqui, ó. Que sai lá na ilha novamente, certo? É o único lugar que eu consigo imaginar, galera. Bom, mais um. Vamos ver. Ferrou. Ferrou, mano. Lascou. Lascou, socorre. Agora eu tô conseguindo pular 65, hein. É muita coisa. Eu acho que só ali é a fuga, galera. Meu amigo... Vai ter que fazer escadinha aqui, rapaz. Vai escadinha. Ai, lascou. Pera, tem outro lugar pra fugir, será? Eu nunca tinha entrado aqui, galera. Nunca tinha entrado. Será que aqui dentro... Nossa, essa lava aqui é monstruosa, né. É só lá mesmo, galera. Se eu tivesse poção de cura, até saia tranquilo. Mas vai ter que ser o jeito, ó. Não vai ter jeito, galera. Vamos pelo cantinho aqui, ó. Vambora. Vamos lá. Bora, 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 bora. Direita. Vamos lá. Dá tempo, dá tempo. Vai acabar aqui a habilidade e eu vou poder usar de novo. A gente já deveria ter feito isso. É que eu não sabia que saia aqui. Eu pensei que ia sair em outro lugar. É um labirinto, né. Vamos lá. Agora vamos pro PVP, hein. Que agora tá fechando mais a safe. Vamos lá. Então eu consegui, galera, duas ou três vezes a poção da bruxa. Agora eu não lembro. Vamos lá. Mais um de cura. Vou até tomar o de cura aqui, né. Porque eu tô com pouca vida, então eu preciso de cura. Tomei um. Vou até tomar outro aqui, ó. Tô com 170. Nossa, galera. Tô com muita vida. Ué, só tem umas... Não, tem quatro pessoas... Quatro players. Subindo aqui, ó. Olha lá. Deixa eu entrar aqui também. Como que vai até? Como que dá força, né? Eu não faço ideia como dá força, galera. Olha lá. Tem três jogadores. E nós três aqui, ó. Se fosse pra conseguir uma luva... Olha lá. Vixi. Travou ali, hein. Travou no canhão, galera. Será que caiu? Ué, só travou ali no canhão. Vamos ver. Não dá pra usar. Ah, dá. Ah, agora que eu... Ah, tem que segurar o mouse. Tem que segurar o mouse. Nossa, pra acertar ali não vai ser fácil, não, hein. Não vai ser fácil, galera. Mas é bom que já pratica. Porque dá pra usar bem esse canhão aí pra você fugir. Dá pra fugir de uma gangue de tapa. Vamos ver se eu acerto agora. Agora acerto, ó. Ó, acertei. Palma. Bom, deixa eu tomar minha poção aqui. Agora eu sou o rei daqui, ó. Poção de cura. 170 de vida, galera. 170 e tinha, hein. Olha o meu pulo. Pulando um cerco aqui, ó. Pulando. Pulando muito. Bora. Peguei, peguei, peguei. 45 de força não é brincadeira, não. Vamos embora. Tô tirando bastante. Eu acho que ele vai conseguir entrar. Olha lá. Se explodiu, caiu pra fora. É só segurar aqui, ó. Aqui é nós. Agora a gente tá dominando aqui. Ninguém vai entrar mais aqui, não. Ele vai tentar subir a escada, ó. Só que não. Só que não, hein, amigo. Olha lá, ó. Olha a tapeada, ó. Toma. Tomou-lhe. Eu subo aqui de novo. Vou fingir que não. Aí, olha lá. Tomou de novo. Vai cair, vai cair. Vai cair fora da safe. Vambora, vambora. Vambora, ó. Nossa, quase tomei. Quase tomei. Depois vai ser o x1, hein. Xuzão aqui, porque alguém tem que ser o vitorioso. Olha lá, tomou. Se ele tiver com o da bruxa, ele tem cura. Mas aí não vai curar tanto, galera. Olha, tem uma poção ali da bruxa. Eu vou pegar aquela poção ali. Ah, acertou os dois, hein. E olha que eu dei o tapa ainda. Vamos ver se eu consegui. Consegui a cura. Ok. Pra onde ele foi? Eu vou pegar a poção. Eu queria pegar a poção da bruxa ali. Não sei, galera. Ele sumiu pra mim, tá? O cara me... Ah, ele tá aqui, ó. É, então. Cadê, né? Sumiu. Simplesmente sumiu, carinha. Ah, ele não quer ser jogado pra fora, não. Ele quer brigar aqui dentro. Mano, o cara tá ficando invisível. Ele tá com alguma coisa invisível, será? Ah, ele subiu, ó. Ah, eu consegui subir aí também. Eu acho que sim, né? Como que ele chegou ali, galera? Nem sabia que dava pra chegar ali tão fácil assim. Ó, safe. Agora lascou, hein. Agora ferrou, galera, ó. Bora. Ai, tomei. Tomei. Só que deu cura ainda. Dá pra se jogar de novo lá. Só que tá complicado, porque ele tem a vantagem, né? Agora, como ele subiu ali, eu não faço ideia. Olha essa escuridão, tá? Presta atenção nessa escuridão. Ó. Vem. Ah, não. Toma cura, toma cura. Vamos. Recuperei, recuperei. Ih, mandou no prédio. Ah, eu acho que ele tá fazendo esse parkour aqui mesmo. Acertei. Acertei, hein. Agora a briga aqui dentro, galera. Agora a briga... Agora já era. Agora ele saiu da safe. O cara é bom, mano. É que, na verdade, também eu não consigo acertar muito tapa. Mas, olha, ele tá fazendo um parkour ali. O cara é muito bom, mano. Calma. Ele tá fora da safe. O que que ele tá fazendo aqui? Qual que é essa estratégia? Pra chegar... Ixi, galera. Ele tá lá... Vai fechar lá pra ele, né? Vou fazer mais uma poção... Ah, não. A poção da bruxa? Aí você me quebra. Aí o que que eu faço com essa poção da... Eu não vou tomar agora, que a gente tá no X1, né? Agora sim. Infelizmente, quem tava ali me ajudando pra fazer a poção da bruxa, que foi até mesmo o Rafa. Quem me ajudou era o Rafa e o Sight. Eles estavam na partida do Slap Royale e o Rafa tinha dropado pra mim a Witchbrew pra eu conseguir a luva e estar mostrando pra vocês aqui, galera. Eu só não mostrei pra vocês a gravação que tinha corrompido. Tinha caído energia. Eu também tenho aqui, amigo. Vai fechar pra você, ó. A safe tá fechando. Ela fecha devagarzinho, mas tá fechando. E, ó. Vamos ver. Vamos tentar pegar ele ali, galera. Ó. Bora. Calma. Melhor pinga. Agora vence. Com certeza o cara deve ter mais, né? Isso. Ele provavelmente deve ter mais força do que eu. Toma. Vem, vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Não é afobado, não. Vem. Toma. Poxa, eu tinha acertado, galera. Sabe aquela sensação de que eu tinha acertado o tapa? Não tô vendo nada agora. Acertei. Não. Como assim eu não acertei o tapa? Pra mim eu tinha acertado o tapa. Nossa, eu não tô vendo nada. Feedbrew. Vai, 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 vai. Eu não tô vendo nada, galera. Nada. Ih, se deu mal. Se deu mal. Ele saiu. É isso, galera. 1.200 tapas de Gelson. O cara é bom pra caramba, né, mano? Tava nós dois batendo nele no final também. Mas é isso. 8-8-8-0-9. Esse daqui é o tapa da bruxa. Queria trazer pra vocês aí. E pra conseguir, precisa de alguém farmar poção, dropar pra você. Você toma e ganha conquista. E aí, na próxima partida, você já vai ter desbloqueado pra ativar, beleza? Tamo junto, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. E, ó, falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.